Boa tarde, boa tarde meus irmãos em Cristo Jesus Boa tarde toda minha família aí do canal no YouTube Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí Saindo aqui agora do posto do Coperségue 2, né? Aqui chegando em poções Fiz a hora de almoço ali, tomei o banho, agora é só acelerar, né? Então, vou dar carona no menino aqui Que Deus possa abençoar cada um de vocês Vem o trabalho do posto Aí vou dar uma carona pra ele, porque senão não fica sem jeito, né? O menino tá na ganha de serviço agora Mas que Deus possa abençoar cada um de vocês aí Bora meu irmão Tudo bem? Beleza, menino Hoje foi quente Oi Ontem tava 11 graus aqui É mesmo? Tava frio sim? Tava Rapaz Vocês estão acostumados com calor aí? Ontem eu vim com 3 minutos Não, você tá doido Eu tô gravando um vídeo aqui, não se preocupar não, pode ficar de boa, tá? Tô dando carona a um jovem que trabalha aqui no posto Coperségue 2 E aí desejo a todos aí uma boa tarde No meu canal, aqueles que me seguem A minha família nesse canal no YouTube Que Deus possa derramar graça e bênção da vida de todos vocês aí E nós vamos sair aqui na BR-116 Essa saída aqui é muito perigosa Já aconteceu vários acidentes aqui Um aconteceu com um do menino da Karatinga uma vez Bateu na craseira de um 16-20 E aí com os burrositos também bateu aqui O cara tava saindo aí do posto É muito perigoso Nossa, eu pedi aqui É porque aqui é reto, né? Aí o cara vem na velocidade Lá em cima Era pra diminuir a velocidade, né? Porque posto você sabe que a velocidade tem que ser diminuída, né? Pode fazer até passar aí É Mas agora vai, dá porque O carro tá bem pesado e bem longe Agora vai Pra fazer uma conversão assim Tem que tomar muito cuidado Concentrar muito Tem muita atenção Porque Aonde que não espera Aí vem o acidente, né? Como é que é o seu nome, Jô? Alô Alô? Trabalho no escritório ou trabalho na bomba? Trabalho no escritório É porque eu conheço o menino do banheiro Tá ali agora Arnaldo Arnaldo, né? É São Arnaldo E aqui o menino lá de Poções também Sempre anda de carona comigo aí Que trabalha só a noite Era Trabalho no banheiro Agora tá na bomba Fiquei branquinho Fiquei clarinho Esqueço o nome do cara Né? Não, não é Daniel não Daniel também eu conheço Ô, rapaz Sempre vem de carona com a gente Entra bom no banheiro Muito tempo lá Cuidado no banheiro Aí depois Passarei pra bomba Chega quem é Agora Poções Gente boa demais Que menino Passarão Eu sou novo Ah, então você é novo Não, não Tudo bem Então você não conhece Eu quero deixar o meu abraço Aqui para o Manoel Reginaldo E os mais 12 irmãos dele Que escreveram aqui No meu canal Toda a família Família Silva Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Muito obrigado Pela atenção Por ter inscrito No meu canal Fazer parte De mais uma família Nesse canal No Youtube Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Um abraço especial Para vocês todos Para o Meu amigo Manoel Reginaldo E os 12 irmãos deles Deus abençoa todos Um abraço especial E seja bem vindo No meu canal Domício Santana Ele é de Domício Ele é de Santana do Ipanema No Alagoas Um abraço especial Para esse amigo aí Que está me acompanhando Todos os dias Sempre deixando aí Um comentário E a gente se fala No zap também Deus abençoe você Viu meu irmão Um abraço especial Para você O Eduardo de Oliveira Ele Ele pediu para orar Para a sogra dele A Carmelita Está com câncer de pele Ela já está curada Já graças a Deus Em nome de Jesus Ali Se você crer Você verá a glória de Deus A verdade é essa Então não tem Mais o que preocupar O que Deus Ele faz Depende de a gente crer No poder dele Então quero deixar O meu abraço Também aí Para todos aqui De Planalto E os meus seguidores De Planalto Está sempre aí falando Olha Manda um abraço Para aqui Para o Planalto Quero deixar Um abraço especial Para todos vocês Viu gente Deus possa abençoar Cada um de vocês Estamos juntos aí Neste canal Espero que nós possamos Fazer essa viagem Maravilhosa Tá bom E mais Hoje dia 29 Do 6 Dia 2022 Às 17 horas E 14 minutos Estamos aqui Chegando no pedágio De Planalto E vamos passar A cidade de Planalto E daqui a pouquinho Nós estamos em Vitória da Conquista Quero deixar O meu abraço especial Para todos De Vitória da Conquista É um irmãozinho Que nós Nos falamos ontem Ele Ele é Vendedor ambulante Vendedor de roupa Calçado Ambulante Ele trabalha muito No norte de Minas Dizendo Fica muito lá Janaúba Januária Monte Azul E etc Montes Claros Aquelas Aquelas cidades No norte de Minas Dizendo Que fica muito lá Mas que Deus Posso te abençoar Viu meu irmão Estamos juntos aí Viu E eu quero deixar O meu abraço Também para O Alexandre Gil Ele é lá Dos Morais Alexandre a gente Estava se falando Agora mesmo ali Alexandre um abração Aí viu Um abração Para sua mãe Também Deus possa abençoar Vocês todos aí E não esquecendo Também do Sabino Sabino mora Perto do Alexandre Sabino mora Logo pertinho De vocês Logo na frente Deus possa abençoar A vida do Sabino Também Ele é de Paraíba Mas mora aí Nos Morais Há muito tempo É um carreteiro Já aposentado Parceiro de estrada Amanhã Na hora que eu passar Eu vou te dar um toque Para a gente se ver Vai ter um papo Tudo meu irmão E o mais Que todos Tenham uma ótima tarde Vou registrar Esse trechinho Aqui para vocês Do posto Copersag 2 Até Talvez até A vitória da conquista Já está escurecendo A tarde já está chegando Aí está a placa De preço de pedágio Vamos passar o pedágio Aqui agora Pedágio É Dizem que eles Já fizeram a concessão Da 116 Do Rio de Janeiro Até Governador Valadares Então vai ter Me parece que Oito pedágio Daquele trecho Mais pedágio Para a gente pagar Né gente Mas Infelizmente Se não pedagiar Também não tem estrada Né Como está essa vergonha De Divis Alegre É uma vergonha Gente Não estou criticando Diretamente alguém Não Estou falando A vergonha Da estrada Porque já vai Em outubro Agora vai fazer Um ano Já que é a estrada Da QG E eles não arrumaram Nada A não ser os voluntários Que colocaram As terrasinhas Lá Na serra do Faizão Ali Mas Do Faizão Até na divisa Até na divisa Mesmo Dos dois estados Chegou na divisa Certinha Acaba o buraco Então é uma vergonha Eu me sinto vergonhado De um governo De mineiro Que O responsável Né Pela manutenção Da estrada Da estrada federal E ficar desse jeito Né E tá quebrando o carro Viu gente Tá estourando pneu Tá amassando roda Porque o pessoal Também é negligente Né Tá sabendo Que tem uns buracos Tá vendo Que tá o perigo Mete a cara Então se tivesse Um pouquinho De respeito Aí aconteceria Menos Né Muito menos Mesmo E evitar de rodar A noite E com chuva Né Se tiver Boa noite Não vai não E cai mesmo No buraco A gente que passa Todos os dias lá A gente ainda cai Nos buracos Pode entrar Passeiro Aqui na Que segura Eu não tenho pressa Não Porque tem gente Que Sai de farol A buzina Né A maior falta de respeito Não Aqui não tem pressa Não Aqui pode A estrada É O direito é igual Né Então a gente O que eu puder fazer Pra ajudar o outro Eu faço O pai esqueci o nome do rapaz Que mora lá em Poçosa Que ele trabalha no banheiro Lá Agora tá na bomba A noite Trabalha na bomba O que é isso Eu tô tendo essa dificuldade Eu tô começando a esquecer O nome das pessoas Mesmo Um dia desde Tentei lembrar o nome De um amigo O Alexandre Que eu falei o nome dele agora Aqui eu não consegui De um jeito nenhum Nem 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 Morto E eu Tentava Mexer Eu não consegui Lembrar o nome Do rapaz Meu Deus Não sei se é Problema de cansaço Mental Né Mas não consegui Lembrar Mas depois Aí ele até comentou Aqui no vídeo Mas não lembrou Meu nome não Lembrei Pessoal Né Alexandre Perdão aí Viu Por aquele dia Não ter lembrado Seu nome Tá bom Ô gente É O pessoal do Terapia na BR Eu vou falar o pessoal Porque são vários Né São vários membros Do Terapia na BR E O Reginaldo O Reginaldo Ele Fez um vídeo Mostrando aí Um Um rapaz Lá de Caruaru Que é o Terceiro andar Né Uns andais Trabalhando de pedreiro Lá Que é o terceiro andar E Ele tá fazendo Uma campanha Pra ajudar Esse rapaz E aí eu tô ajudando Ele Já passei Já dei duas ajudas Vou dar mais uma Semana que vem Assim que entrar o pagamento Né Porque eu estou ajudando Outras pessoas também Mas quem puder ajudar Qualquer valor Um real Dois reais Três reais Cinco reais Qualquer valor O que Deus colocar no seu coração É que você puder ajudar Já tá aqui Você puder ajudar Porque o cara quebrou todo Quebrou pernas Suas pernas Braça Quebrou todo Tá todo quebrado Tá todo Tá todo engessado Tá todo danado E aí Ô filho Vai na paz Jesus abençoa Tá E mais um bom descanso Viu Tudo de bom pra você Filho Precisa de alguma coisa Nós estamos aí Tá Valeu Até mais É um menino desse aqui Gente aqui é a Pranauto Dá um abraço especial Aí pra todos Aqui de Pranauto O menino largou o serviço Agora lá no posto Que o Corpo é CR2 E assim gente É Eu tô tentando ajudar É Tô pedindo aí Quem puder ajudar Agora Quem não puder Não tem problema Viu gente Não se queda a cabeça não Mas quem sentir vontade De ajudar É com Pouquinha coisa Um real Dois reais Três reais Qualquer valorzinho É simbólico Porque vai juntando E nós somos Muita gente Nós somos Muita gente Aqui no No canal E E cada um Ajudar um pouquinho Aí nós vamos Conseguir um montante Que dá pra pagar O aluguel dele Fazer as despesas Da casa E E o E o E fralda descartável Remédio É muita coisa Muita coisa Ele tem dois filhos Me parece E a esposa Parou de trabalhar Pra cuidar dele Porque é posto Na boca dele Né Água Comida Tudo Ele quebrou Tudo Tá Mas que Deus Possa abençoar Cada um de vocês Aí Que tá interessado Em ajudar Viu Aí apareceu Mais uma pessoa Pra me ajudar Uma menininha Também Do Recife Que o Alexandre Unindo os dois canais O Viajando Que você fizer Vai ser multiplicado Por que Porque você usou De misericórdia Com o pouquinho Que você tem Então por isso Que Jesus disse Lá naquela Passagem Da mulher Pobre Olha A maior oferta Foi daquela mulher Ela deu aquilo Que ela Tinha Somente aquilo Ela não tinha mais nada Não era resto Ela necessitava Daquilo ali E isso Trouxe pra ela Multiplicação Por que multiplicação Porque ela deu aquilo Que tinha Não tinha mais nada E ela falou Não Eu vou doar isso aqui Eu vou É ofertar isso aqui A Deus Então se você fizer Qualquer atitude Que você fizer A favor de um irmão Que tá necessitado Totalmente necessitado Lá é totalmente Viu gente Lá é totalmente Necessitado Então No Mateus 25 31 a 41 Fala Fizeres A estes Pequeninos Irmãos A mim Fizeste Então Se nós estamos fazendo Pra ele Nós estamos fazendo Pra Deus Porque nós somos A imagem Semelhança de Deus Então se eu tô ajudando O meu irmão Eu estou ajudando E Deus vai reconhecer A minha ajuda Inclusive eu Tô sempre ajudando Tô sempre Apertando daqui Apertando ali E ajudando Aqueles que parecem Porque se vem a mim É porque Deus enviou Pra mim É ajudar Tá Porque ele Ele já Me propõe de tudo Já me Já me preenche de tudo Saúde Me preenche o meu trabalho Já me preenche o meu salário Tenho tudo Né E o outro tá necessitado Lá Então o povo Dividir sim Porque se você Falar em Atos Apóstol Capítulo 4 Versículo 32 Lê lá Por vocês Examine a palavra de Deus Lá ninguém Era dono de nada Aquele que tinha Duas casas Vendia uma E ficava só com uma E dava o dinheiro Da outra Colocava no pé Dos apóstolos Apóstolos Pedro João Diago E eles compravam Casas para os outros Não é igual hoje Aí né gente Que muita gente Bota o dinheiro Pra Pra si próprio Mas lá não Na igreja primitiva Eles dividiam tudo Se eu tinha uma bicicleta Era do povo Qualquer um podia usar Qualquer um E ninguém roubava Nada de ninguém Porque Compartilhava Era o amor próprio E ali o povo crescia Por que o povo crescia? Porque Ninguém Era egoísta Todos aqueles que tinham Dividiam com quem não tinham E aí de casa em casa Repartiu o pão Quem não tinha comida Eles levavam comida Pra aqueles que não tinham Repartindo pão Repartindo pão É dando comida Repartindo a comida Que eles tinham O povo que eles tinham Eles dividiam entre eles É maravilhoso gente Só em pensar Que esse povo era Amava uns aos outros Independente da situação Isso é coisa linda 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 Né? Que não está acontecendo hoje Por acaso acontece Mas muito pouco Tá? Mas as pessoas Já se desconfiam logo Né? Porque está tudo misturado Está tudo bagunçado Né? O amor se esfriou De muito se esfriou Então isso traz Contradições No meio do povo De Deus Isso traz Desconfiança No meio do povo De Deus Tá? Então por isso que eu digo Que E agora eu Não olho pra esse lado Eu olho para o lado Da necessidade Se está necessitando Eu vou ajudar Por quê? Eu vou ajudar Porque é independente Porque se ele estiver Usando trapaça Deus vai cobrar dele Com certeza Porque eu estou Me sacrificando Pra ajudar E ele está usando Trapaças E aí é Deus Que vai acertar com ele E de Deus Ninguém foge Ninguém escapa Ninguém escapa De Deus Ninguém 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 Tá? Você pode escapar Hoje, amanhã Mas ele está Na sua cola Porque Deus Ele tem olhos de fogo E tudo bem Aleluia Glória a Deus Né? Provado seja o nome Do Senhor Jesus Porque eu Eu sigo a um Deus Que está de olho Em tudo Tocou um remédio Aqui na garganta Mas o brópolis Mas queima, tá gente? Ele é bom pra cortar Infecção na garganta Mata vírus Mata tudo O brópolis bravo mesmo, tá? Ele é forte Eu uso ele de vez em quando Porque Ele é Anti-inflamatório Né? Protege a garganta Protege vírus Protege tudo Então, gente É Eu quero dizer pra vocês Que nós estamos juntos Nessa luta, tá? E E essa luta Não é minha Essa luta pertence a Deus E essa guerra pertence a Deus, né? O Nelson Martins De BH Gaderna na BR Um abração, viu Nelson? Geraldo Rodrigues Lima Um abração especial Ariovaldo Pereira Ariovaldo, né? Um abraço especial Para o Ariovaldo Pereira O Carlos Garcia De Carvalho Um abração aí João Sinai Um abração especial Para o João E eu quero deixar aí O meu abraço especial também Para o Tiago Barros E a Negra Juju Deus abençoa Esse casal maravilhoso aí Eles estão viajando Vamos viajar agora, né? Domingo, né? Talvez nós vamos encontrar Na estrada Se Deus quiser O Nilton Felisberto Né, gente? Do Terapia na BR Um abraço Nilton Nilton Felisberto Gente, tem um canal lá Muito bom, tá? E que Deus possa abençoar ele Abençoar o canal dele E nós estamos juntos aí No Terapia na BR, tá? O Fábio Gomes Do Terapia na BR também Um abraço especial Reginaldo Barros, né? Deus abençoe você, meu irmão Pela atitude aí De ajudar o rapaz lá de Caruaru Tá? O Joseni O criador do canal aí Terapia na BR Um abraço especial E Deus abençoe você, meu irmão Gente, entra lá no canal do Terapia E dá uma visitada lá Pra vocês verem E são muita, muita, muita gente mesmo, tá? Muita gente O Gilmar Gilmar da Terapia na BR Gilmar, um abração aí, viu? O Ismar na BR Um abraço O Eduardo de Oliveira Que Deus possa abençoar A você, meu querido E... E estamos juntos aqui, tá? Estamos juntos Porque juntos somos mais fortes Em Cristo e Jesus A Maria Olívia Ela é esposa do Reginaldo Avelino Ela é do Rio de Janeiro Um abraço especial Pra esse casal maravilhoso aí Augusto e Cida De Praia Grande São Paulo Um abraço especial pra vocês Viu, meus irmãos? Deus abençoa cada um de vocês aí Estamos juntos, viu? Augusto e Cida Sua esposa Cida De Praia Grande, tá? Deus abençoe vocês O Luiz Almeida Ele é da Bahia Mas porém ele mora em extrema, né? Minas Gerais Na divisa lá Ô Luiz Um abração aí, viu, meu querido? Deus abençoe você Que estamos juntos aí, viu? O Matheus de Serrinha Um abração, viu, Matheus? Deus abençoe você também O Zé Antônio da Silva De São Paulo Um abração especial pro Zé Antônio O São Silva Um abraço O Esmar, né? Na estrada O Esmar, gente É do Terapia da BR Que Deus possa abençoar ele E abençoar toda a sua família E todos aí Todos nossos amigos aí do Terapia E o Zé Carlos Fagundi De Anadia Na Lagoas Um abração aí Viu, Zé Carlos? De vez em quando eu vou em Anadia Fazer entrega também Fernando Correia Na BR Um abração Adil Sandrade Um abração aí Walter Melo Walter Melo Tá meio sumido Mas tava sempre aí comentando Meus vídeos De vez em quando ele aparece O Bruno Igor Um abração aí Deus abençoe você Tudo de bom Que a graça de Deus Te alcance Viu? E Eu quero Também deixar o meu abraço Para o Will 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 Santos E mandar um abraço também Para A mãe dele, né A mãe dele A Marilena Lá em Itabaiana E para o filho dele O filho do Will Inscreveu no meu canal também Ontem mesmo Ele mandou uma mensagem E o neto dele Noá E Deus abençoe vocês Todos aí Em nome de Jesus Nossa família Maravilhosa O Daniel Fernando Do Rio de Janeiro Deus abençoe você Meu irmão O Ronaldo Alves Deus abençoe você Viu Ronaldo Tudo de bom aí Gilmar Gilmar Deus abençoe você Gilmar Gilmar e a sua esposa Rosange Serra Do Espírito Santo Que a graça de Deus Alcança todos vocês Em nome de Jesus Um abraço especial Para vocês Viu Aleluia Jesus Deus é maravilhoso Nós estamos aqui Quase chegando Quase chegando Aqui no Vitória da Conquista Falta alguns quilômetros E Israel de Oliveira De Ribeirão Pires Um abração E também Meu irmão em Cristo Jesus Raimundo Paulo De Cajamar Também Um abração Aí Tá E E a galera toda Aí O Adios Manado O Donizete Deus abençoe A todos vocês Viu gente Flávio Dias Né E o Berlândia Um abraço O Márcio Na BR Um abraço Aí Deus possa abençoar A cada um de vocês Tá bom Eu tô fazendo esse vídeo Aqui gente É Registrei ele pra Nauta Né Pedágio pra Nauta Nós estamos aqui Na BR116 E A noite tá chegando Eu não sei como é que vai ficar Esse vídeo Né Se vai ficar bom Se não vai Mas aí vocês Vocês deixem aí Os seus comentários Né Depois Pra gente saber Se ficou bom Ou não Né É vocês que vão É vocês que vão dizer aí Se ficou bom Ou não Tá bom Deixa os seus comentários Confera aí se tá inscrito No meu canal Por favor Se não tiver inscrito Toca aí no inscreva-se Aí fica inscrito E assiste o vídeo Deixa o comentário E deixa uma curtida Tá bom O Jorge Izeli Um abraço especial Pra esse casal maravilhoso Também O Ismar na estrada Ô Ismar Ismar Nós estamos juntos aí Viu Ismar Vamos aí Vamos trabalhando Vamos fazer vídeo Tá O Evandro Soares Quem não conhece Viu gente O canal do Ismar aí Entra lá no canal do Ismar Tá bom E visita lá O canal dele Manuel Souza Um abração Luiz Almeida O Roberto Ribeiro Um abração especial Pro Roberto Ribeiro Lopes de Souza Um abração também O Wilson Pereira De Jaraguá São Paulo Um abração Viu Wilson Expedito Rocha Ele é de Osasco São Paulo A Cirlei Oliveira De Butantan Um abração aí Ivan Santo Araújo Um abração especial Tá Que Deus possa Abençoar vocês O Hélio Bastos O Hélio Bastos Tá sempre junto Com a gente Sempre apresentando Sempre comentando O Wilson O Wilson Rodrigues Do Bairro do Limão O Wilson Tá sempre junto também O Wilson De muito tempo Desde quando começou O canal Ele está junto Com a gente Graças a Deus Deus abençoe você Meu amigo Matheus Souza Um abração especial Ronaldo Da Loja Santa Cruz Tá Ronaldo Um abração Aí viu Ronaldo Ronaldo Eu tenho um vídeo Que você não viu Que é a sua loja Vai estar no vídeo Eu fiz um vídeo Do meu bar Saindo aí Antes da sua loja Aí eu passei filmando A sua loja Vai estar aí no vídeo Se você assistir direitinho Você deixa um comentário Para você ver Um bom vídeo Deus abençoe Viu Ronaldo Tudo de bom O Ronei Fernando Alves Um abraço Silvio Chagas Silvio Chagas Tá sempre junto Comigo também Ele é Companheirão Viu gente Silvio Chagas O Jefferson Almeida Um abração especial Francisco Costa Ele é de Suzano São Paulo Um abração especial Para o Francisco E O Frank Alves O Frank Alves Tá lá em Ribeira do Pombal Deus abençoe você Frank Visitando os pais dele Deus abençoe você Seus pais E descansa bastante Aí nessas férias Né Deus possa abençoar você Em nome de Jesus O Daniel César Né O menino que treinou Comigo Que não quis ficar Meu irmão em Cristo Jesus Um abraço aí Daniel Você e sua esposa Deus abençoe vocês Aí viu O Luiz Góes Também um abração Cléber dos Santos Um abração especial O Rosivaldo Góes Lá de De Araci Mas porém mora em São Paulo Rosivaldo Um abração especial Para você meu irmão Tudo de bom aí Fica com Deus Nós estamos juntos aí Viu Deus abençoe Essa galera toda aí Porque Nós estamos aí Firme Firme em Cristo Jesus Por essas estradas O Carlos e Bel Né gente O Carlos e Bel O Carlos e Bel Aí tem um canal Né Carlos e Bel Deus abençoe vocês Viu Um casal maravilhoso Aí Tem um canal Muito bom Viu gente Vocês podem visitar eles Lá também Carlos e Bel Saraiva da BR Também um abraço Especial Aí O Humberto Né Seja de plano Mas mora em Campinas Deus abençoe você Humberto Um abraço especial O Rosivaldo Eu já falei Que Deus abençoe você Viu Rosivaldo O Manuel Reginaldo Ele é do grupo Do Terapia O Manuel Reginaldo Um abraço especial Para ele E para todos Do Terapia José Carlos Pinto José Carlos A gente tem um canal Também Você prega o Evangelho Que Deus possa te abençoar Meu irmão E a paz do Senhor Jesus Deus Posso te abençoar E abençoar Todo o seu canal Para que você possa Pregar bastante O Evangelho O Ronaldo Nunes Também Do Terapia Um abraço especial É gente É muita gente Né E O tempo Tava escurecendo Olha pra você ver Como é Olha como é Hoje vai esfriar Viu gente Olha aí Como é Tá o clarão Aí Jovem Ali que eu dei carona Pra ele dizer Que chegou a 11 graus Ontem aqui 11 graus Aqui na Bahia Depois de Vitão da Conquista Aqui ó É Poções É muito Tá 11 graus É muito Abanil Cugel Um abração Aí Viu Ele é de Riacho Grande São Bernardo Campo Um abração Aí Deus abençoe você Meu jovem E eu também Vou deixar um abraço Aí Que eu não posso esquecer De jeito nenhum É o Paulo Miranda Lá de Pancas Deus abençoe você Meu irmão Ali Oswaldo De Buaralema Um abraço especial Aí Um abraço especial Todos de Itabuna Né gente Fiz um vídeo aí Hoje de manhã Tá De Itabuna Até Pontos Astéreos Viu Amanhã Quando eu chegar em casa Eu vou colocar ele Pra rodar pra vocês Viu A Cátia Souza Deus abençoe você Minha querida Tá sempre junto comigo Também a Cátia Sempre comentando O Adilson Anato Também Tá sempre junto Comigo Um abraço especial O Naldo Silva Também Um abraço O Aldo José De São Paulo O Aldo José Tá sempre junto aí O Anselmo Castanheira Um abraço especial O Alfrido Né O Alfrido De Santo De Santo Amaro Né São Paulo Um abração Aí Belpreto Márcio Mariano Um abraço especial Também É gente Lá vai Silvio Chagas Né Silvio Chagas Um abração Silvio Chagas Ele é sergipano Né Mora em Aracaju Ele tava passeando Rapaz Em Tiradentes Aí Cidade histórica De Minas Gerais Um abraço especial E boa viagem Viu meu irmão Deus abençoe você O meu amigo Fabiano Albuquerque Ele é do Recife Mas ele mora em Araraquara São Paulo Um abração especial Aí viu A Dils Pereira Um abraço especial Pra Dils Pereira Pra Serda Barros Também Um abraço A Josefina Nogueira Tá sempre junto Daniel Henrique Cavalcante Um abraço especial Pro Daniel Reginaldo Baros Reginaldo Bispo Um abração aí Reginaldo Baros Reginaldo Baros É da Duterapia Tá Um abração Já falei nele aí Já falei que ele fez aí Até um vídeo Pra ajudar o rapaz lá Que Deus possa abençoar Ele E toda a casa dele Severo Freitas Um abração especial Gilmar De Alagoas Um abração Nós estamos juntos Viu gente Que Deus possa Abençoar cada um De vocês aí Tá Luciano do Nascimento Gente Ele é de Natal Rio Grande do Norte Um abração especial Pro Luciano aí Tem muito tempo Que não aparece Sumiu Mas É um parceirão Acompanhou muito tempo aí Talvez ele tá acompanhando Mas não tá comentando Né O Leandro Amorinho Também É De Jaguacuara Né Da Bahia Um abração Leandro Deus abençoe você Meu irmão Olha como é que o tempo Tá claro Rapaz Vai fazer frio Gente Hoje né Dia 29 Do Do Seis né Penúltimo dia né Porque o mês é trinta Se for trinta é penúltimo dia Se for É antepenúltimo né 29 do seis 2022 né As Dezessete Quarenta e dois 1016 Sentindo conquista né Vindo de poções Pra conquista E Eu quero refletir um pouquinho Na palavra de Deus Porque eu não consigo Ficar sem refletir Eu falo nomes aqui Eu falo muitas coisas aqui Mas minha mente está lá Entendeu Porque quando Elias O profeta Elias Foi confrontado Com o rei Acabe O que Já tinha se passado Três anos e meio né Três anos e seis meses Sem chover Na terra E aí Já estava escassa a água né Já estava Já tinha gente morrendo de sede De fome Já tinha Até o rei já estava passando aperto né Porque quando Deus pesa a mão Gente não tem maior que na terra Que não sente Tá Porque diante de Deus Todos somos pequenininhos Como um grãozinho de areia né E aí assim sendo O rei chamou o profeta Elias E disse Olha Só chove quando O profeta ora Só O céu se fecha Quando o profeta ora E eu vou ter que te matar Pra mostrar pro meu povo A razão do sofrimento Por que que não chove Aí O profeta Elias Falou Chamou ele na responsabilidade E disse pra ele Olha Não é assim Como o rei está falando O motivo da Seca Da falta de água Não é por minha causa Mas é por causa de vocês Vocês adoram um Deus Um Deus que não pode fazer nada Por vocês Ele falou assim Não O Deus Só para de chover Quando o profeta ora Só chove Quando o profeta não É Não ora Aquela coisa toda Aí Elias falou com ele Olha Se realmente Você está me culpando Vamos fazer um desafio Então Amanhã Ao pôr do sol Nós vamos Para o monte E cada um vai levar O seu incensário O incensário O incenso De queimar incenso A vasilha De queimar incenso Oferecer incenso A Deus Os judeus ainda usam Isso ainda Isso é um ritual Que eles usavam Queimar incenso Hoje o incenso Hoje a oração É as palavras sagradas Que saem da nossa boca Que vai de encontro Ao trono da graça de Deus Mas não precisa mais Queimar incenso Não precisa mais Fazer aquela fumaça De incenso Porque Deus Ele É espírito E Jesus fez carne Em Jesus Jesus veio Que andou no meio de nós E ele Põe a ascensão O céu E enviou O teu Espírito Santo Para ficar conosco Até o dia Da volta dele Então nós não precisamos De incenso Porque o Espírito Santo Colhe todas as nossas orações Todos os nossos pedidos Todas as nossas Oferendas Que nós oferecemos A Deus A nossa palavra sagrada E leva diante Do trono da graça E apresenta diante De Deus Porque antes Tinha queimar incenso Antes tinha que matar Um animal Espegir o sangue Mas Jesus veio E se fez Essa obra Na cruz do covar Com mim e com você Glorificado Seja o nome Do Senhor Jesus Porque ele É digno De toda honra E toda glória Porque foi ele Que morreu no meu lugar No seu lugar E no lugar De todos Daquela época E de hoje Também E sendo assim Elias chamou A responsabilidade Para cima do rei Mas olha rei Se é realmente Isso que acontece Eu vou provar Para você Que o meu Deus Ele tem o poder Para fechar o céu Mas tem o poder Também para abrir O céu E me ajuda Porque o Deus Baal Que você serve Ele não faz nada Para vocês Então Eu chamo você Num desafio E eles aceitaram O desafio Então só os profetas De Baal Eram 400 Profetas De Baal E 450 Profetas De Azera Azera Era o Deus Da esposa De Acabe Que é Jezabel Que o nome Significa prostituta Prostituição O espírito De prostituição E O Deus dela Era Azera Então ela tinha 450 profetas E 400 profetas De Baal Que era o Deus Que Acabe Adorava E Acabe Topou o desafio Não Então amanhã A gente vai Num monte Eles vão se olhar O pôr do sol Como se apresentava Num monte Olha Um homem Contra 850 Profetas E mais O rei E outras pessoas A mais Então Olha só Como que As coisas Funcionam E Elias Confrontou com todos Sozinho Ele e Deus Porque ele sabia Que o Deus dele O Deus de Israel O Deus de Abraão De Isaac E Jacó Era o Deus Poderoso Era o Deus Verdadeiro Ele que Criou o homem Criou a terra Criou os céus E tudo que nela existe E sendo assim A confiança A fé A certeza De que Deus O nosso Deus Hoje O nosso Jeová O Criador O Eterno Tinha poder Para tudo Elias arriscou A tua cabeça E aí Elias foi para o monte No outro dia No pôr do sol E lá se reuniu Os 450 profetas De Azera E os 400 profetas De Baal E mais o rei Acabe E todos mais E ali Eles montaram Um altar Montaram um altar Colocaram Colocaram a novilha No altar A oferenda Para Deus Que tinha que oferecer Todos os deuses Tinha a ato De oferecer A oferenda Para eles Porque hoje A oferenda Nossa Hoje Foi Jesus Na cruz do Calvário Então não precisamos Mais fazer isso Porque Jesus Já fez uma vez Por todas E uma vez Feito Não precisa fazer mais Agora é só Envolcar o nome De Jesus Que tudo Acontece E assim Subiu O profeta Elias Para o monte O pôr do sol E lá se reuniram Os profetas E eles começaram Desde a de manhã Do pôr do sol A aclamar O Deus deles O Deus Baal E o Deus Azera O Deus de Isabel E ali Eles começaram A orar A aclamar A gritar A dançar E como o Deus deles Não respondia Quando foi ali Para mais ou menos Meio dia Já Quase a metade Do dia Metade do dia E eles não tinham O Deus deles Não tinha respondido Aí Elias Começou a zombar Eles Ele disse Olha O Deus de vocês Deve estar viajando E eles começaram A cortar os corpos Os próprios Cortar o corpo deles E aspergir sangue Do corpo deles Em cima da oferta Em cima da lenha Em cima da novelha Para que O Deus deles Respondesse Mas não respondiam E aí Elias Ainda usa Uma zombaria Com eles Olha O Deus de vocês Deve estar viajando O Deus de vocês Deve estar dormindo E não está Ouvindo as suas orações E aí eles ficavam Mais ainda Nervosos E aí começaram A cortar O próprio corpo E aspergir com sangue A novelha Que era a oferta Da da Deus E o altar A lenha No altar Porque O Deus deles Não mandava fogo De jeito nenhum E aí chegou A vez de Elias Agora é sua vez Elias O Deus deles Não respondeu E agora é sua vez Aí Elias Foi Colocou o altar Em ordem Gente Esse altar Em ordem Hoje É o nosso coração É a nossa alma Nós temos que estar Sempre com o nosso altar Em ordem Para que Deus Possa enviar fogo Do céu E nos purificar Do nosso pecado Não é para queimar Matar nós Não Purificar Ele vai queimar Os pecados Da carne Tá bom gente Então Elias Colocou O altar Em ordem Arrumou a lenha Pegou A sua novelha Colocou em cima E aí fez um rego Em volta Do altar E pediu eles Uma coisa que eles não tinham Que estava escassa Que era a água Olha eu quero água Ô Elias Tá aí a água Trouxeram 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 Uma basílica De 120 litros De água Colocaram lá Aí ele falou assim Olha eu quero mais água Por que gente Porque Elias Estava fazendo um sacrifício Fazendo um sacrifício Porque a água Estava escassa A água que eles tinham Ali era do rei Do rei Acabe Que eles tinham levado O rei Não pode ficar sem água O rei É o último A morrer de sede Morre de sede Todo mundo Mas eles não Eles tinham que ter água Para eles O rei E aí Tinha lá Os carotes de água Eles colocaram 120 litros De água Aí eles Tá aí Elias A água Não eu quero mais Porque para Deus Nós temos que dar Sacrifício Tem que ter sacrifício Tem que sacrificar E aí Trouxeram mais 120 litros De água Colocou lá Ele espejou a água Em volta E disse Olha eu quero mais Olha Elias Mas tá aí já Né 240 litros Não eu quero mais E aí Trouxeram mais Um barril de água E aí Foram para 360 litros De água Coisa que eles Não tinham E Elias Forçou eles A fazer esse Sacrifício Para provar para eles Que o Deus deles Respondia com fogo E aí Colocou aquela água Toda em volta Do altar Da oferenda E começou a invocar Deus Simplesmente com Três ou quatro Palavrinhas só E quando ele invocou Desceu o fogo Do céu Consumiu aquela lenha Consumiu o altar Consumiu a água Queimou tudo E aí Começou a matança Porque quem perdia O desafio Eram mortos Então era só Elias Para matar aqueles 850 profetas Que era 400 de Baal E 450 profetas Diazera Eles achavam Que a quantidade De profetas Poderia vencer um homem Mas gente Pode juntar Um milhão De pessoas Mas se aquele Único homem Estiver com o Espírito Santo de Deus Você não é capaz De nada Com ele Porque o poder Não é dele O poder vem do alto O poder vem de Deus Como era Sansão Poderoso Na força No poder Na luta Na guerra Sansão Vencia Porque ele tinha O Espírito Santo De Deus Mas quando ele Perdeu a presença Do Espírito Santo De Deus Ele perdeu Toda a sua força Toda a sua habilidade E veio E veio ser preso Pelos filisteus Cegaram ele Fazaram os dois olhos Dele Colocaram ele Para rodar a moinha No lugar dos animais Para amassar barro Para fazer tijolos E mesmo assim Para moer cana Para fazer As suas carapas Fazer Os seus cafés Porque tudo na época Era manual E colocou ele Para fazer os trabalhos De animal Mas Sansão Não desistiu Da sua fé Ele desobedeceu A Deus Ele se confiou Na sua força Porque ele já tinha Vencido muitas vezes Os filisteus E Deus levantou ele Para isso Para vencer os filisteus E os filisteus E os medianitas Todo ano Eles iam lá Na terra de Israel Tomava as meninas virgens Levava para eles Estuprava as mulheres Comia tudo o que tinha Pegava Todos os plantios deles Pegavam tudo E eles não podiam fazer Nada Não tinha uma pessoa Para defender Aí Deus levantou Sansão Para fazer isso E Sansão Defendeu aquele povo Por 40 anos Era a época De juízes Foi 250 anos Na base De juízes Não tinha um rei Até Deus levantar O profeta Samuel E o profeta Samuel O povo Cramou a Samuel Para um rei Por um rei E Samuel Deus deu a autoridade Samuel Para ungir Saul Como rei Primeiro rei homem Na face da terra No povo de Israel Porque o povo Sabia que as outras nações Tinha um rei Um rei que ia na frente Da guerra Um rei que falava Um rei que ele enxergava Um rei que tocava Um rei que podia falar Junto dele Insistir Exigir Agora o rei de Israel Era Deus E ninguém via Só sentia Sentia o poder dele Mas não via ele E era um Deus Tudo poderoso E é um Deus Tudo poderoso E assim sendo Deus mandou Samuel Ungir Saul Filho de Kis Da tribo de Benjamin Como o primeiro rei Depois A história é longa Aí veio Davi No lugar de Saul Também Quem estuda a Bíblia Sabe o que eu estou falando Mas Então Isaías Elias Venceu Os 850 profetas E começou a matança Elias matou Todos aqueles profetas Até chegar no vale Todos E quando Jezabel A esposa de A rainha De uma outra cidade A esposa de Acabe Ficou sabendo Encontrou com Elias E disse Para ele Chamou ele E disse Olha Que não viva eu Se nesse horário Nesse mesmo horário Amanhã O que você fez Com os meus profetas Eu vou fazer com você Quer dizer Ia matá-los Ameaçou ele De matar ele Ali Elias ficou com medo E fugiu da mulher Venceu os 850 profetas Venceu todos Matou todos E agora Simplesmente A mulher falou Que matar ele Ele foge Olha que 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 fragilidade De um homem Venceu o pior E agora Por causa de uma palavra De uma mulher Ele foge Mas isso aí Gente Porque quando Jezabel Falou isso Ela falou no poder Do maligno Ela tinha poder Do maligno Com ela Então Elias Se constrangiu Em ouvir isso E quis fugir Foi aonde Que ele fugiu Chegou no meio Do deserto Se deitou No sol quente E falou com Deus Senhor Manda a morte Para mim Eu não quero viver mais Eu venci Aqueles 450 profetas Mais 400 profetas De Baal E agora A mulher Quer me matar Mande-me a morte Que eu não quero mais viver E aí Dormiu Ele acordou O anjo De Deus Chegou lá Acordou ele E quando ele acordou Ele viu uma botija De água E dois pães Ardendo Em brasa Na brasa Ardendo Em fogo Em cima Das brasas Ele pegou Aquele espanho O anjo E falou Senhor Come e beba Come e beba A água Elias comeu Bebeu a água E dormiu novamente E disse Senhor Eu quero morrer Manda a morte Para mim Senhor Eu não quero viver mais Porque aquela mulher Prometeu de me matar E aí Eu estou sozinho Não tem mais nenhum profeta Para me ajudar Mas Deus Chamou Elias E disse para ele Olha Você não está sozinho Eu separei Sete mil profetas Que não dobraram Diante de Baal Aleluia Que não se dobraram Diante de Baal Que não adorou Baal Esses sete mil profetas Estavam todos Escondidos Divididos Em De cinquenta Em cinquenta Aleluia Jesus E assim Elias Comeu aquele pão Bebeu aquela água E dormiu novamente Aí o anjo Novamente acordou ele E disse Come e bebe Aí quando ele olhou Já tinha lá Mais dois pães E uma botija de água Ele comeu Bebeu E ali ele levantou E andou mais Quarenta dias E quarenta noites Até chegar No rio Querides Ali no rio Querides Deus falou com ele Elias Esconde aí na caverna E ali Elias Escondeu na caverna Com medo de Acabe Do rei Com medo da rainha Também de Jezabel Escondeu ali Ficou ali por três anos Três anos Ele ficou ali Na Na caverna Do rio Querides Os corpos Trataram ele de carne E água Os corpos Levavam água pra ele E levavam a carne pra ele E aí até o rio secar Três anos depois O rio secou Por quê gente? Porque não choveu Estava tudo seco mesmo Estava acabando E aí Elias Esperando Deus Falar com ele E Deus não falava Com ele E ele ali E o rio secou Quer dizer Já ficou sem água E aí Deus Ele esperava Deus Vindo a tempestade De vento Tudo Veio a tempestade De vento Deus não veio Ele esperou Deus Falar com ele Em sonho Não veio E aí Deus Veio numa brisa Serena Calma E falou com ele Elias Sai da caverna Vá para um lugar Que eu vou te mostrar E aí ele saiu E foi Para uma cidade Chamada Serapita Serapita Ou Serapita Como quiser pronunciar Porque eu concluo Que é Serapita E aí chegou lá Ele encontrou Uma viúva Dando um cavaco De lenha E aí ele chegou E quando a viúva Vistou ele Viu que ele era Homem de Deus Pela veste Sabia que ele era Homem de Deus Ele usava uma cinta Um cinto Um roupão Uma capa E singilo de cinto De cinto Cordão de cinto E quando ela viu Ele disse Olha Me dá de comer Ela falou assim Olha Eu não tenho Nada para comer Eu estou catando Aqui uns cavaco De lenha Para me fazer um bolo Que só tem um restinho De farinha De trigo De um pouquinho Só de óleo De azeite Eu vou fazer um bolo Para mim E para o meu filho Comer E a gente esperar a morte Aí Elias falou assim Não Faça O bolo E traga para mim Primeiro E assim Ela foi obediente E aquela viúva Gente Quando Elias Quando Elias Chegou E se apresentou Diante dela Ela falou Olha O meu marido Servia O senhor Do seu senhor Então Aquela mulher Era esposa De Obadias Obadias Tinha pegado Préstimo Para tratar Dos sete mil Profetas Que ele tinha escondido Em cada Em cada buraco Escondido no buraco Gente Nas montanhas E ele tratou Eles de água E pão E ele fez essa dívida E essa mulher Estava esperando Os Os Cobradores chegarem Para levar os seus filhos Dizeram que ia fazer o bolo Comer e esperar a morte Porque Estava devendo os cobradores Os cobradores estavam querendo receber Iam vir buscar seus filhos Como escravo E assim Ela Ela fez o bolo Trouxe para ele E aí ele Comeu Entrou para dentro de casa E ali ele começou Falar com ela Olha Pode pegar mais vasilhas E aquela botinha De óleo dela De azeite dela Começou a escorrer azeite E começou a encher As vasilhas E aí Falou com os filhos dela Olha Vai na vizinha buscar E foram buscando 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 E foi só enchendo 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 E daí a pouco Já não tinha mais vasilhas Aí O óleo parou A pessoa não tem mais vasilhas Aí Elias Diz para ela Olha Vende Paga os seus cobradores E viva E viva Até o final da tua vida Com o restante Essa mulher Gente Ela nunca mais Precisou de mendigar Nada Porque ela Simplesmente pagou Os cobradores dela Os devedores Para que evitasse Levar os filhos E também Teve azeite Para vender E manter Enquanto Houvesse seca Enquanto Tivesse seca Tivesse Tudo Escaço Mas ela Ela tinha Como sobreviver Então por que? Porque ela foi Obediente a Deus Ela foi obediente Ao profeta de Deus E o profeta A gente representava Ou representa Deus na face da terra Porque sendo assim O profeta Ele Representava Porque até os reis Obedeciam Os profetas Os reis Quando sabiam Que o profeta Estava Estava vindo Para o teu palácio Eles faziam banquetes Para os profetas Faziam banquetes Porque ele sabia Que O recado de Deus Estava chegando Para ele Nem que seja ruim Ou bom Mas era vinha de Deus E aí eu lancei Uma pergunta Num vídeo Hoje de manhã Me parece Se foi hoje de manhã Foi homem Mas acho que foi Hoje de manhã Na hora que eu estava Vindo de Itabuna Eu gravei um vídeo Eu lancei aí Um desafio Quem sabe A diferença De um profeta Pelo sacerdote Qual a diferença De um profeta Por um sacerdote Todos eles É homens de Deus? Sim Todos eles Estão na obra De Deus? Sim Todos eles Trabalham Para a obra De Deus? Sim Mas qual é a diferença? Eu lancei essa pergunta E quero ouvir A resposta de vocês Ainda bem Que eu não coloquei O vídeo ainda Para rodar Porque eu vou Colocar ele em casa Amanhã Esse vídeo Que eu fiz hoje de manhã Eu tenho um outro vídeo Que eu fiz lá De Jequieta Ibirataya Eu vou colocar ele primeiro Aí sequência Aí depois Eu vou colocar Esse que eu fiz De Itabuna Se eu conseguir Uma internet boa Hoje Eu vou colocar Eu vou colocar Esse De Jequié Até Ibirataya Agora se eu não conseguir Uma internet boa Vou colocar ele amanhã À noite Tá? Em casa Porque em casa A internet é boa Então Eu 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 vou Aí eu fiz Um desafio Qual a diferença De um profeta Pelo sacerdote Aí eu espero A resposta de vocês Tá bom? E Aqui Voltando ao vídeo Gente Nós estamos passando Pelo anel rodoviário De conquista Tá? Eu entrei pela direita Porque ali Pode seguir pela esquerda Também Pela esquerda Subindo de bairro Viaduto Passando por cima Pegando a esquerda Vai sair lá também Só que vai passar Em frente A entrada A pista Que vai para Itabuna E vai sair lá No viaduto Do mesmo jeito Aonde eu vou sair aqui Agora aqui A gente vai passar Na entrada Que vai para Brumado Rodas da Lapa Anagé Tá bom? Então eu estou entrando Pelo lado direito Do anel rodoviário E Do lado direito E o lado esquerdo É que vai para Itabuna E Léus A gente passa no trevo Lá Na rotatória Que vai para O sul da Bahia Tá bom? Aqui é o anel viário De vitória Conquista Tá? Para quem não sabe aí E Aqui não tem errado Viu gente? Se vocês entrarem aqui É só seguir direto Na pista Não entrar Para lado nenhum Vocês vão se encontrar Lá na frente Que aqui é uma bola Uma melancia Se entrar para a direita Vai sair lá Se entrar para a esquerda Sai lá também Tá? Sai perto do viaduto Lá É Sai perto não Sai no viaduto Antes do Atacadão Queimou E ali A gente já cai Na 116 De novo Que a 116 Ela corta Dentro de conquista Sai aqui no viaduto Onde eu peguei Para a direita Então É uma melancia Dividida no meio Né? Para a direita A esquerda E o meio Qualquer lado aqui Qualquer três Os três caminhos Aqui Você consegue sair Do outro lado Da cidade Tá bom? Então Agora é noite Olha você Viu O farol aí Está clareando bem Né? Já deu a noite Mas eu vou deixar aí O vídeo Seguindo, né? Gravando aí Para vocês Verem como que está Aqui o anel rodoviário Passando aqui a noite Inclusive, né? E que Deus possa Abençoar cada um de vocês Eu não fiz a oração Gente É inicial Mas Eu vou fazer agora Uma pequena oração Agradecendo a Deus, né? Pela tarde, né? Porque o dia Está se findando E a noite está chegando Então Eu peço a Deus Que Senhor Deus e Soberano Pai Em nome de Jesus Eu consagro a Ti A vida de cada um desses Que estão me assistindo, Senhor De cada um desses Que estão me ouvindo Que a Tua graça Alcança a vida deles, Senhor Proteja eles, Pai E proteja a mim também Livrando de todo o mal De todos os inimigos De todos os perigos De todas as tentações Ladrões Assaltantes Confusões Livre de tudo Não for ruim, Senhor Para a honra e glória Do Teu santo nome Que toda a minha família Neste canal do YouTube Seja revestida A Tua glória E aqueles que estão Enfermos, Pai Receba da parte do Senhor A cura Mostra a sua onipotência, meu Deus Para que esse povo Possa crer no Senhor Com todo o coração Com toda a sua alma E com toda a Tua força Em nome de Jesus Coloco nas Tuas mãos Um abraço aí para o Paulo Miranda A mãe dele Um abraço especial aí Para toda a família Miranda De bancos no Espírito Santo E que Deus possa abençoar cada um de vocês Tá bom? Deus abençoa E tenham todos uma boa noite Estou deixando aí Gravando aí O anel rodoviário E para que vocês vejam aí Eu comecei lá Antes de Planalto Lá no posto Copersag 2 Já tem uma carona Um garoto lá Que trabalha no escritório Ele estava lá Ganhando serviço Aí ele veio comigo Até no Planalto E o pessoal de Planalto Que me acompanha Que Deus abençoe vocês Um abraço especial Um abraço especial para você Viu meu irmão De Planalto Um abraço especial Para todos aí Meus seguidores de conquista Minha família Nesse canal no YouTube De conquista Deus abençoe A cada um de vocês Estamos juntos aí Viu gente Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Tá vendo Pois é gente Ele me chamou Na seta aí Tá andando no acostamento Eu não fui não Eu não fui porque Olha Fica apertado Tá vendo aí É a noite ainda Através do farol A gente Pode correr um risco A pessoa lá Não saber dividir lá O farol da gente E jogar em cima da gente E matar a gente Né Então E a gente todo errado Tá invadindo a faixa dele Então se não cabe Não vai Fica aqui Na faixa Certinho Tenho um pouco De paciência A outra carreta foi Mas eu não fui não Porque a pressa É inimiga da perfeição Se a faixa não permite Porque não tem visão Gente Porque essas faixas É ela que indica Se nós podemos ir ou não Ou se você tem a visão ou não E a distância que você tem essa visão Às vezes é curto Às vezes é curto o trecho Aí se a carreta é grande É longa Ou às vezes é mais de uma carreta Ou mais de dois É dois caminhões Então vai demorar a ultrapassagem E aquela faixa não Não dá Não dá conta de você Dar tempo de fazer só a ultrapassagem Então a gente tem que medir o tempo Medir a velocidade Medir o espaço A distância que você vai percorrer Se é dois caminhões Se é duas carretas Se é três Se é automóvel E a velocidade Tem que medir a velocidade também Porque se você medir a velocidade Você vai conseguir ultrapassar O mais rápido possível Porque ultrapassagem Você não pode ficar parado nela Agarrado nela todo o tempo Você tem que ser rápido Passou, acabou Voltou pra sua faixa Pronto Volta normal Mas agora se você ficar toda a vida ali Insistindo em ultrapassar Entra a faixa contínua E vai, continua Você tá colocando em risco Sua vida E a vida dos outros demais usuários Da minha Então é melhor evitar Ter calma Paciência Olha aí Com paciência Calma A gente vai tranquilo Tá gente Isso aí É questão de Preventivo Ser preventivo E aí Se eu sou preventivo aqui Eu vou conseguir ser defensivo ali Se eu estou aqui E se acontecer qualquer coisa Lá na frente Eu estou preparado Pra me defender Tá bom? Então vocês aí Que dirijam automóveis Por favor Gente Aí eu cheguei o cara Para essa Na parte contínua Aí conta dois lá Subindo lá Pareado E aí Que vai fazer o que? Aí o outro lá Não tem como sair Entendeu? Então é muito risco Eu não vou assim não Isso aí é falta de profissionalismo Tá gente? Profissionalismo Porque muitos são motoristas Mas profissional não Tá? Porque o profissional ele respeita O profissional ele Ele respeita a sinalização de trânsito Ele respeita o colega O parceiro Por isso que morre Mata o outro É falta de respeito Negrigência Lá embaixo tem um quebra-mola Então o cara tem que ir segurando mesmo Porque se ele não segurar aqui Chegar lá e pula o quebra-mola Entendeu? Por isso que eu mantenho a calma Tranquilo Então vocês aí que vão viajar Gente, por favor Dirija com segurança Tá? Sempre sendo preventivo Pra ser defensivo Não faça ultrapassagem forçada Tá? Porque é muito perigoso Tá gente? Muito perigoso Isso aí ó Olha só Olha aí ó Olha aí ó Dois carros Olha aí ó Ambulância Mas de qualquer forma Olha lá Eu tenho que segurar ali Olha o outro aqui ó Olha Olha aí ó Olha aí ó Faz contínua aí Ónibus Olha Olha aí ó Olha aí ó Apertando a gente Tá vendo gente? Olha aí ó Apertando a gente ó Faz contínua e tudo Tá vendo aí? Se eu não seguro pra ele aqui Como é que ele entra? Olha aí Olha aí gente Tá vendo? A negligência E é ônibus aí ó AM Viagens Viu? Vocês vão ver isso aí ó Tá vendo? Tô segurando a traseira da carreira aqui Ele entra Faz contínua dupla Não tem visão né Que é uma lombada ali Que aqui é um quebra-mola também ó Tá vendo ó De qualquer maneira Vai ter que segurar gente Pra que isso? Coloca ele em risco A vida dele é da gente também Porque Ele Apertou ali Eu tive que segurar Ele entrou aqui ó A minha distância de segurança Acabou Ele diminuiu ela né Forçadamente Aí eu seguro O outro ali atrás né Tem que segurar mais Um pouco O freio dele esquenta também Tudo que envia Tudo que é uma barra do controle Normal Passa a ficar anormal Passa a ser né É questão de risco Tá bom? Porque a ambulância Passou ali Certamente ela tá Nesse de emergência Tudo bem Né? Inclusive tá Tá até lá embaixo Lá parece que tá Socorrendo alguém À direita ali ó Mas o ônibus não O ônibus tinha que manter Infelizmente né Esses colegas aí Deixa a desejar né gente Porque se eu não seguro ali Ele não conseguia entrar Né? Por isso que nós temos Que ser preventivos né Como eu estava preventivo Eu fui defensivo Né? Segurei pra ele E se eu colasse No fundo da carreta Onde é que ele ia entrar? Né? E tem gente que faz isso né Cola E só pra Catimbar mesmo Só pra castigar o cara O cara Faz quantina Aqui no lugar de ultrapassar Eu vou colar E vou deixar ele Enrolar Tem gente que pensa assim Mas eu não Mesmo o cara errado Ou não Eu ajudo Eu deixo ele entrar Eu seguro Eu faço tudo Pra Correr tudo bem Sem nenhum problema Né? Mas é isso mesmo Aí gente Ó Anagé Brasília Goiânia Entra direito aí Ó Columado Pão Jesus da Lapa Barreiras Caetité Caculé Antes que já está Inquinouco Macaúbas Né? Guarambi Tudo entra direito aí Entrando a direita aí Você consegue Sair pra qualquer lugar Desses que eu falei Tá? A estrada aí gente Não é ruim não Tá? A estrada aí São boas Melhorou demais Recapiaram né? Recapiaram Todas as estradas Estaduais aí Foram recapiadas Ficou muito boa Tá? Muito boa mesmo Aí ó Entra a direita aí Ó E aí soca pra ir adentro Brumado Livramento de Brumado Livramento de Brumado Livramento de Brumado Livramento de Nossa Senhora Né? Livramento de Nossa Senhora É Macaúbas Tá em Quinovo Seabra Aí você sai pra onde você quiser Tá? É Irecê Né? Sai lá em Irecê Sai na Chapada Diamantina É Tainhaçu Ituaçu Bar da Estiva Lençóis Anagé É Mucugê Mucugê Tá? Eu recebi uma mensagem hoje De um amigo É de Catu Na Bahia Catu Eu creio que é lá Depois de Mucugê No Alto da Serra Lá tem um Catu Lá também Eu acho que é lá Se o meu amigo aí Que tiver me ouvindo Tá? Tiver vendo esse vídeo Me fala aí Se esse Catu Que você mora Você disse que é de Catu Deixei até meu zap aí Pra você Né? Que você pediu É... Se é esse Catu Aí depois de Mucugê No Alto da Serra Aí Na Chapada Diamantina Tá bom? Você me responde depois aí Se você assistir esse vídeo Tá? Por gentileza E eu te agradeço Viu meu irmão? Deus abençoe você Tá? Deixei aí meu zap aí Pra você Né? Fazer contato Você pediu? Pode entrar aí E fazer contato comigo Porque minha vida é aberta Viu gente? Meu zap tá aí Aberto pra todos aí Pra gente ajudar Esse povo aí Que eu tava pedindo ajuda Que eu tava convocando Né? Não é pedindo não Convocando né? Quem pudesse ajudar E muita gente ajudou Ah! Eu quero deixar um abraço especial Pra o Giovanni Ô Giovanni Muito obrigado meu irmão Pela atitude Atitude sábia né? O Giovanni gente Ele fez uma doação simbólica E ele me disse Olha você pega um valor X E ajuda esse rapaz Lá de Caruaru Viu o Reginaldo Barros Um seguidor meu De Belo Horizonte O Giovanni Ele depositou Na minha conta Através de Pix Um valor simbólico Né? Não vou falar o valor É claro E E ele me disse Olha pega um certo valor E ajuda lá o rapaz Lá de Caruaru E o restante Né? A outra parte Você ajuda a família Que tá querendo trazer aí A família dele do Ceará Para Belo Horizonte Eu falei com ele Pode deixar comigo Eu vou agir segundo a tua vontade Eu vou agir segundo o teu pedido Porque a gente tem que ser sincero Gente Tem que ser sincero Se você pediu dessa forma Eu vou fazer dessa forma Em nome de Jesus Porque o Deus que eu sirvo Ele vê todas as coisas Não adianta eu falar Que vou fazer E não fazer Tá? Então eu vou fazer Do jeito que ele pediu Vou pegar um valor Que ele falou E vou enviar no Pix E vou acrescentar Com o meu também Mas aí Reginaldo Barros Eu vou mandar aí Eu geralmente Eu mando Para o Josa Né? Eu mando para o Josa Tá? E o Josa Manda para vocês aí Tá? Eu mando a mensagem Mando o reciclo Para o Josa Porque o Josa Tá sempre falando Mais comigo aí Então eu tenho mais Mais liberdade De mandar para ele E ele manda Para o canal De vocês aí Manda para vocês aí Para vocês verem Tá? O valor Que a gente Que a gente contribuiu Tá bom? Vou pegar esse valor Simbólico dele Mais um valorzinho Meu simbólico também E mandar para vocês aí O Mandar para vocês aí O recibo, né? E o outro restante Eu vou pegar mais Um outro valor simbólico meu Interar com o outro restante Que ele me mandou fazer E mandar para o rapaz De Belo Horizonte Que é para comprar A passagem Para a família dele Que as duas passagens Do pai e da mãe Ele já conseguiu Mas agora Está faltando As duas passagens Dos dois irmãos De menores Que vêm do Ceará Para Belo Horizonte Dizendo que já está Com o serviço arrumado Para eles E ele gastou o dinheiro Todinho fazendo Um barraco no fundo lá Para que eles possam Morar lá Que estão com dificuldade Dificuldade, né? Lá no Ceará A vida lá Não está fácil para eles E ele vai trazer eles Para cá para isso Para trabalhar em Belo Horizonte E levar uma vida normal Em nome de Jesus Tá bom? E que Deus possa abençoar Cada um de vocês aí Tá? E eu vou fazer isso Amanhã Tá gente? Amanhã Eu vou fazer isso Tá? Vou dar quem fazer Dia 5, né? Que esperar meu pagamento Chegar e tal Mas de qualquer forma Acho que amanhã Eu já vou fazer isso aí Tá? Vou enviar esse dinheiro já Porque quem está precisando Tem pressa, né? Eu preocupo com quem está precisando Porque quem está precisando Tem pressa, gente Porque a gente está aqui É muito normal Ah não Eu mando dia tal Não tenho pressa Mas não Quanto mais rápido Melhor Porque as pessoas Estão necessitadas Tá bom? As pessoas estão necessitadas E aí A necessidade deles É que a gente tem Que preocupar Eu preocupo com a necessidade deles Né? E eu, gente Eu gosto de ajudar, tá? Eu prefiro ajudar Do que ser ajudado A verdade é essa Tá? Eu fico maravilhado Quando eu posso ajudar Quando eu Quando alguém Pede ajuda Eu fico maravilhado Parece que Parece não Eu sei que Deus me deu esse dom Né? O dom de ajudar as pessoas Né? Por isso que Às vezes Eles Existe tanto santo aí, né? Eles explicam É Eles falam, né? Sobre a vida Dos santos, né? Ah, porque o santo São Geraldo São Sebastião São Francisco de Assis Foi muito Cuidou dos feridos Cuidou da 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 Dos 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 perdidos, né? As pessoas que não tinham condições Doente São Francisco de Assis Cuidava Então É Por isso que eles É Santificaram eles, né? Mas eu não quero ser santo não, viu gente? Eu quero ser Eu que sou E segundo a vontade de Deus Para que eu possa alcançar A glória dele E a morada eterna Em nome de Jesus Porque Jesus disse Olha, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Eu não sei por mim Então ninguém vai Morar no céu Na morada eterna Sem Jesus Tem que ser através dele Que nós alcançamos Essa graça E essa glória Em nome de Jesus Amém Aqui nós estamos ainda Passando pelo anel viário De vitória da conquista, viu? Vitória da conquista Deixar um abraço E para o Neto O Neto é nosso representante Que vitória da conquista É um cabra arretado de bom, viu? Muito bacana Ô Neto Um abração, viu Neto? Para você Do esposo Do teu filhinho Que Deus abençoe A todos vocês aí Essa família maravilhosa, né? E Ele mora ali no bairro Brasil Um abraço especial para ele Porque quando a gente precisa dele Ele está prontinho Para servir a gente também, viu? É um cabra bacana mesmo, viu? Só Deus mesmo E ele é irmão em Cristo Jesus Praticante do Evangelho também Então ele Tem um testemunho muito bom, né? Da atitude dele Do agir dele Isso é muito importante, né gente? Nós temos que praticar o Evangelho E testemunhar o Evangelho Segundo a sua palavra Testemunhar o Evangelho Que Cristo nos ensinou Que Cristo foi o que foi Que ele era humilde E praticante do Evangelho Amém? Que a graça de Deus Alcança todos vocês aí, viu gente? Esses que estão enfermos aí De madrugada Quatro e meia Estou orando para vocês, tá? Aí eu vou estar aqui de joelho Todos os dias Intercedendo E que a graça de Deus Posso te alcançar Viu, meu irmão? Você aí que está com câncer no lábio Aí, ó Pediu me fazer uma oração Já fiz Acho que duas ou três orações Nos três vídeos, tá? Pedindo a Deus Para abençoar você E te curar Agora, Deus só vai fazer Se ele quiser fazer Se ele não quiser fazer Se é permissão dele Você vai ter que passar Por esse vale Mas, por favor Não desanime Não desista Vá para o joelho Clame a ele E pede ele forças Para você vencer essa batalha Porque sem ele Nós não vencemos Nenhuma batalha Se travar uma batalha Com uma formiguinha Você perde Porque você não tem força Você não tem poder Tá? De batalhar Com nada Nem com nada Nem por nada Somente O Espírito Santo de Deus Pode nos dar a vitória E no poder que há No nome de Jesus O único homem Filho unigênito de Deus Que veio aqui na terra Que morreu por nós Derramou teu próprio sangue por nós E ressuscitou no terceiro dia Nem Moisés Que viu Que falou com Deus De frente a frente Que viu a face de Deus Nem Moisés Que na carne Viu a face de Deus E não morreu Ele recebeu graças Diante dos olhos de Deus Nem Moisés Não ressuscitou Mas Jesus Ressuscitou E ele está vivo Para a honra e glória Do santo nome de Deus Hoje e sempre Amém Graças a Deus Aqui gente Olha Saímos no viaduto Tá vendo? Quem vem Se eu entrasse pela esquerda E saia ali Em cima do viaduto E passar por baixo Mas comentei pela direita Já saí aqui no viaduto O atacadão Que pegou fogo Está ali na minha esquerda Aquele galpão Está vendo? Iluminado lá Ele pegou fogo Queimou tudo Viu gente Queimou mesmo Sobrou nada E agora estão Dizem que já estão Começando a construir Ele novamente Tá? Tiraram todos Os destroços Né? Muitos destroços Viu gente? Tinha carreta Mais carreta Saindo aí Aquelas máquinas Né? Aquelas máquinas grandonas Destruindo tudo Carregando as carretas E aí está aí A direita Já está Dizem que está Toda vapor Viu gente? Construindo ele já Com todo vapor Viu? Breve em breve Vai estar funcionando Novamente Em nome de Jesus Porque aí gente Feirou muito emprego Né? Muitos empregos Né? Muito prejuízo E o fogo Destrói tudo mesmo Né? E aí está O atacadão Queimou Nós estamos saindo agora Aqui de Vitória da Conquista Viu gente? Nós Estamos saindo aqui De Vitória da Conquista Tá? Já passei o anel Agora Já atualizei aqui Na BR-116 Saindo de Vitória da Conquista Para Divis Alegre Para Minas Gerais Sentido Minas Gerais Essa noite aí Estou deixando esse vídeo Né? Gravando a noite Pra vocês verem Como que Eu gosto de trabalhar a noite Viu gente? Eu gosto Quando está descansado Né? Quando está sem sono Quando está bem descansado É gostoso Trabalhar a noite É maravilhoso Que a gente trabalha mais livre Mais tranquilo Mais relaxado Tá? E quanto mais tarde Fica Menos movimento Né? Aí a gente fica Mais tranquilo ainda Mas sem cansaço Quando tem cansaço Ai ai Tem que encostar E dormir mesmo Viu? Não é excursão Não vai tentar não Porque É ruim Tá? Porque o sono Ele vem Pega e te rouba Mesmo de repente Quando você acordar Ou vai estar no hospital Ou não acorda mais Né? Ele vai estar morto Então é melhor evitar Fazer Aquilo que deve ser feito Dentro das coordenadas Né? Dentro dos horários Descanso Né? Porque hoje aqui ó Eu vou o máximo aqui Até no fazão Vou chegar lá no fazão Lá pras oito e meia Mais ou menos Era um horário bom Né? Horário bom Vinte e trinta Mais ou menos Aí eu já descanso Saio amanhã Seis horas Em nome de Jesus Né? Poder de Deus E aí amanhã Seis horas eu saio E Quando eu for lá Pras quinze horas Quinze e trinta Mais ou menos Máximo de dezesseis horas Já estou na empresa Deus quiser Em nome de Jesus Nós estamos chegando aqui Na polícia rodoviária De Vitória da Conquista Que Deus possa abençoar A cada um de vocês Eu lembro da Geovana Geovana é filha Do nosso amigo Irmão Paulo Miranda Né? E filha de De Juliana Né? Juliana é esposa Do Paulo Juliana e Paulo São pais Da Geovana E é o sonho dela É ser polícia rodoviária Federal Tá? Aqui nós estamos passando Aqui agora Na polícia rodoviária Federal E aí isso me traz Na lembrança Né? Que ela tem desejo Naquele coraçãozinho Dela Que um dia Ela vai conseguir Em nome de Jesus Tá? Eu oro a Deus Para Deus realizar O sonho dela Porque o sonho Da gente Gente São os sonhos De Deus José teve sonhos Mas ele não entendeu Os sonhos dele No início Né? Quando ele teve sonhos Mas Jacó Que era mestre em sonhos Já havia entendido Mas não revelado E aquelas Aquelas circunstâncias Que foram criadas Na vida de José Que ele foi levar Comida para os irmãos Que estavam pastoreando As ovelhas Eles pegaram ele Jogaram dentro da cisterna Matou uma ovelha Sujou a A túnica dele De nove cores Que o pai tinha feito Para ele Através de ciúmes Que o pai amava mais Ele Ele era o filho Da belice E Aquela circunstância Que foi criada ali Exatamente Para ele parar No Egito E lá no Egito Ele foi nomeado Como um governador O segundo homem Depois de Paraó E assim ele pôde ajudar Toda a sua família E quando veio a fome Na terra de Canaã Veio a seca novamente E a fome José já era governador No Egito E quando Jacó Pai de José Ficou sabendo Que lá no Egito Tinha trigo Tinha comida Mandou os filhos Vá buscar comida Comprar comida Foi aí que José descobriu eles Mas Não se revelou E aí fez lá Uma medilha Colocou a sua taça De ouro Dentro de um saco De trigo Daquele do Irmão mais novo Mandou levar O irmão mais novo E E se não levasse O irmão mais novo Os outros irmãos E ficaram todo mundo preso E aí Gade veio O irmão mais velho Veio E Pegou Levou o irmão mais novo Que era Efraim Levou ele E Chegou lá José chorava Ele ia lá pra dentro Na sua sala Chorava Depois voltava Pra conversar Com os irmãos E os irmãos pedindo Ele Pressionando os irmãos Falando que eles eram Espiões Que tinha ido espiar O Egito E eles falaram Que não Então pra provar Que não Traga o meu irmão Mais novo Aí quando Gade O irmão mais velho Chegou lá Pra buscar o irmão Mais novo Que era Efraim O pai Jacó Falou Meu Deus O que eu fiz Pra merecer isso Um com meu filho Mas um filho da velhice E tal Aquela coisa toda E aí Gade falou com ele Que ia Garantia Trazer o filho de volta Levou Quando chegou lá Que José revelou Diante deles José perdoou eles Muito aquilo Que eles tinham feito Com eles Jogado na cisterna Já três dias Três noites Na cisterna Depois tirado ele Da cisterna Vendido ele Como escravo Aí ele foi parar Na casa de Pontifar Que era o prazo direito De faraó Na época Governador do Egito E aí Na casa de Pontifar Ele prosperou E aí Veio a mulher De Pontifar Tentou contra O pudor dele Tentando Ele era jovem Bonito Aí ele fugiu Deixou a capa Na mão dela Ela foi Falou pra Pontifar Que ele tinha tentado Contra ela O pudor dela E aí Pontifar Foi e mandou Prender José Tudo isso Gente Tinha um propósito De Deus Na vida de José Pra realizar O sonho dele Que ele teve Lá na infância Na adolescência Né Direção de Deus Porque se é propósito Dele Vai se revelar Se é propósito Dele Vai acontecer Se é propósito Dele Nós temos Que ficar firme E glorificar O Senhor Jesus Porém ele agir Em nossas vidas Olha gente Olha como é Que o ônibus É negligente Olha lá Olha a ultrapassagem Dele A carreta Teve que segurar Lá Tá vendo Aí ó A carreta Aí ó Teve que segurar Pra ele Tá vendo Ele é muito negligente Aí agora Eu posso ir Olha pra você ver A carreta A velocidade Minha é mais Do que a dele Ó Eu consigo Ultrapassar Ele antes De terminar A faixa Tá vendo A faixa Pontilhada Aí ó A ultrapassagem Já tá feito Ó Aí Deu certinho Tá vendo Que a minha velocidade Eu tô vazio E a distância Da faixa Dava pra mim Deu certinho Tá vendo Foi a conta Mas se tivesse Outro caminhão Na frente dele Eu não podia entrar Porque aí Eu não dava conta De fazer a ultrapassagem Assim que terminasse A faixa pontilhada Né Porque quando É da faixa Pontilhada Você não pode Seguir a ultrapassagem Tá Então a gente tem Que calcular A velocidade Calcular a distância Né E os veículos Que estão à frente Se estão muito velozes Se estão mais devagar A distância Percorrer O tamanho Né Se é duas carretas Se é um Se é dois automóveis Se é dois A um Tudo isso Nós temos que avaliar Tá bom Aqui é o posto São Marcos Tá gente A esquerda aqui É um posto Que a gente Fica muito nele Aí Tá Nós até diminuímos Um pouquinho Porque eles começaram Porque eles começaram A cobrar banho Para cá Abastecer Nós abastecer E eles cobrando Puro Tranquilo Mas ali E que Deus Que Deus possa Abençoar Cada um de vocês Eu conto com vocês Tá gente Confere aí Se não está inscrito Se não estiver Escreve Deixa sua curtida Deixa seu comentário É muito importante Para mim Eu respondo todos Em nome de Jesus Deixa o comentário E também eu quero Que vocês Vocês comentem Comente aí Deixa seus comentários Para a gente saber O que vocês acharam O que vocês pensaram E Deus abençoa Cada um de vocês Em nome de Jesus E tenha uma ótima noite Tá bom Um abraço a todos E até o próximo vídeo Em nome do Senhor Amém